Oi, oi, amores, tudo bem? Meu nome é Raquel Ramos, lá do Instagram é raquelramos.blog. Hoje eu vim aqui de cara lavada pra testar com vocês alguns dos produtos de maquiagem que vieram na minha última compra do Shopee. Se você não viu o vídeo ainda, vai lá ver, é o último vídeo que eu postei. E é isso aí! Se você gostar do vídeo, deixa seu like, compartilha com uma amiga, se inscreve no canal se você quiser ver mais vídeos como esse, e vamos lá testar. Os produtinhos que a gente vai testar são dessa marca, La Mousse Lente, não sei pronunciar. Diz aqui que são até cruelty free, o que é bem interessante, né? Então, vamos começar. O primeiro produto é um BB Cream. Que bonitinho. A minha cor é 02. BB Cream geralmente não tem muita cobertura, né? Então, eu vou ver como ele é, vou aplicando com o dedo, depois eu venho com a esponja dando batidinhas pra tirar os excessos. A textura dele. Tem um cheirinho, assim, de... De talco, mas bem fraquinho. Eu acredito que ele seja bem hidratante, né? Geralmente, a função do BB Cream é hidratar e ter um pouquinho de cobertura, não cobre igual uma base. Vou passar aqui, depois a gente passa a esponjinha. Eu acredito que a cobertura seja bem baixa mesmo. Mas olha, eu achei que a cobertura ia ser mais baixa, vamos ver com a esponja do outro lado. Tem uma textura de creminho, sabe? Vou pegar uma esponjinha. Já secou um pouco na pele. E eu confesso que me surpreendeu bastante, porque eu achei que a cobertura ia ser ainda menor e que ia manchar. E não, pelo que eu tô olhando aqui, tá bem tranquilo. E não tá tão melento como eu achei que ia ficar. Achei que ia ficar, tipo, aquela coisa com cara de óleo, mas não. Ficou bem tranquilo. Bem aceitável. Olha a cobertura dele. Uma cobertura bem leve, mas é bonita. Vou fazer desse lado com a esponjinha. Colocar mais um pouquinho com a esponja realmente rende um pouco menos, porque a esponja absorve produto natural. Olha como ele aceita bem. Aqui tava sequinho. Na divisão eu vim colocando mais produto. Ele aceita bem, então provavelmente ele constrói camadas. O que é muito bom, se você quiser aumentar a cobertura, provavelmente dê. Se vocês quiserem, eu faço um vídeo de resenha depois sobre ele e falo mais sobre isso. Porque eu não vou aumentar tanto cobertura aqui, que tem corretivo pra testar também. Bem, segundo produto, corretivo, mesma marca, cor 03. Vamos ver. O aplicadorzinho normal. Vou aplicar aqui na região das olheiras e ver se vai cobrir legal. Ele parece grossinho. Acredito que ele tenha boa cobertura. Aplicado, vamos espalhar pra ver. Tem uma cobertura legal, uma cobertura média. Não é uma cobertura alta, alta. Mas cobre legal a diferença do lado pro outro. Vamos ver se ele oxida. Ele é fininho e, mais importante, não ardeu o meu olho. Tem muito corretivo internacional que faz o meu olho arder. Vou aplicar do outro lado e já volto. Apliquei aqui do outro lado. Enquanto aplicava, parece que a pele absorveu um pouco desse lado. Então, ele tem uma cobertura de leve a média. E ele é bem fininho. Vamos ver se vai acumular, como é que vai se comportar. Terminei a pele com produtos que eu já tenho aqui, que não são da Shopee. E o próximo produtinho que a gente vai testar é essa palhetinha. Lembra um pouco as palhetas da Huda, né? Olha ela dentro. Eu achei muito linda. Deve ser Night Elf. Bora lá? Vou preparar minha pálpebra com o corretivo da marca mesmo. Vou espalhar com a esponjinha. Bom, eu não tenho nada em mente ainda, então eu vou inventando e vou fazendo aqui com vocês. Depois eu faço o outro olho. Acho que tive uma ideia. Vou começar com esse roxinho aqui. Vou aplicar ele no meu côncavo. Bem pigmentado. Caramba, impressionante. Olha, ela esfuma. Legal. Depois de aplicar ela toda por aqui, eu vou vir com essa segunda corzinha. Na verdade, a primeira corzinha da palheta, essa daqui. Tirei o excesso do roxo do pincel. Vou vir dando batidinhas na bordinha desse roxo. Pigmenta também, que incrível. Confesso que eu não tava esperando muito, não. Agora, eu vou fazer movimentos circulares. Pra ir tirando a marcação. Pincelzinho gordinho assim. Aí, vou dar uma esfumadinha aqui, bem de leve. Eu achei que o roxo perdeu um pouquinho a pigmentação, então vou voltar com o roxo. Olha que esfumado bonito. Eu não lembro o valor dela, mas eu sei que é baratinha. E tem o valor dela lá no vídeo de unboxing. Gostei bastante da pigmentação. Vou vir com esse azul. Antes, pra ser justa com a sombra, eu vou dar uma retocada no corretivo aqui, onde não devia estar sujo, antes de vir com o azul, tá? O mais certo dessas sombras cintilantes é você usar o dedo, que a pigmentação aumenta. Mas como minha unha tá muito grande, não tem como. Então, eu vou usar um pincelzinho de aplicação. Vou tentar primeiro com ela seca, tá? Sombra azul. Esfarela um pouquinho. Passando ela arrastadinhas pro produto pigmentar. Com o dedo, eu tenho certeza que fica mais bonito ainda. Ó, bom que ele já faz transição ali com o roxo. Cuidando pra fazer transição do azul pro roxo. Aqui no comecinho, vou ir com essa rosada mesmo. Seja o que Deus quiser. Peguei outro pincel. Agora vou usar a Pink Glitz. Que sombra linda! Olha que linda! Nossa, tem um brilho bem bonito. Vou fazer uma coisa. Vou tentar usar ela como iluminador. Deixa eu dar mais uns batidinhos aqui. Dá pra ver aí o brilho? Gostei. Marca um pouquinho as texturas porque ela não é um iluminador. Ela é uma sombra, né? Então... Mas deixa um efeito bonito. Vou passar um pouquinho dela também embaixo da sobrancelha. Apaixonada na textura dessa sombra. Sério, incrível. Incrível. Cara, é muito bonita. Na parte de baixo, eu vou usar esse marronzinho pra testar. Uou, super pigmentado. Vou iluminar embaixo com essa cor aqui. É um douradinho. Olha que bonito. Dá pra ver que é dourado mesmo. Caramba, que sombra bonita. Essas duas sombras têm uma textura bem diferente, assim. Como se fosse mousse. Fiz aqui o outro olho. Agora a gente vai testar delineadores. Tem dois delineadores pra testar. Esse aqui que é em canetinha. Cor preto. Difícil vai ser abrir com esse tamanho de unha, mas tudo bem. Sai daí, por favor. Olha que bonitinho. E o legal é que a ponta dele não é uma esponjinha. São vários fiozinhos ali. Não sei se vocês conseguem ver. Mas são vários fiozinhos. Não é uma esponja. Ele é muito, muito pigmentado, pelo que eu estou vendo. Vou fazer esse olho com vocês. Eu vou olhar aqui no espelho pertinho e eu vou chegar aqui pertinho da câmera. Vou vir só até aqui mesmo. Ah, é bem pretinho. Olha, ele é bem fininho. Tanto que até migrou um pouquinho ali nas linhasinhas que eu tenho. Sombrinha preta. Pincelzinho bem pequenininho. Tentar dar um acabamentinho aqui no final. Tentar dar um pouquinho pra cima. Esfumandinho. Só pra dar um acabamentinho mesmo. Essas sombras, elas fazem até um buraco. É como se fosse uma sombra cremosa mesmo, sabe? Bem interessante. Isso aqui num olhão preto deve ficar lindo. E agora, o meu produto favorito da vida. Que assim, eu fiquei encantada. Na hora que eu vi, na hora que chegou, então, eu fiquei louca, desvairada. Que é esse delineadorzinho aqui de glitter. É a coisa mais linda do mundo, sério. Vou fazer um swatch na mão primeiro pra vocês verem. Esse eu não posso negar que eu já dei uma... Uma mexida nele. Cara, a câmera não captura a beleza dele. Ele tem muito glitter, é muito bonito. E tem várias cores. O meu é o rosadinho. Mas lá na Shopee tem várias cores. Vou fazer um segundo delineado em cima do delineador preto. Olha a beleza desse negocinho, gente. Chocada. Já quero mais um... Quero todos. Quero mais um monte desse e todas as outras cores. Peguei com ele até onde eu deixei ali o esfumadinho da sombra preta. Coisa mais linda. Amei esse delineador. Acho que é o meu produto favorito da última compra. Cílios aplicados. Próximo produto é esse kitzinho de batom. Cor B. A coisa mais fofa do mundo. Ó, tem a cor 1, cor 5 e cor 9. Elas tem nome. É Taupe, Brave e Impulse. Eu vou escolher uma delas. Não sei qual. Eu acho que eu vou de... Taupe. Se vocês gostarem de algum produto, quiserem comprar, tem todos os links lá no vídeo anterior. Inclusive o do colarzinho. Eu vou deixar a foto das outras cores lá no meu Instagram. Tem cheirinho de chocolate. É de chocolate, eu acho. Eles são tipo glosses, pelo que eu vi na descrição. Tem uma pigmentação muito boa. Não abre assim na boca, sabe? Não fica transparente em alguma parte. Ele cobre tudo mesmo. Resumo sobre os produtos. O BB Cream eu achei ok. Não é o meu favorito da vida, mas bem ok. Dá pra usar. Achei que acentuou um pouco as linhas, assim, para um BB Cream. Acentuou tanto quanto uma base de alta cobertura. O corretivo também é bem ok. Não é de super cobertura, mas também dá pra usar. A palheta de sombras eu fiquei impressionada. A pigmentação incrível. O delineador preto. Tem melhores no mercado aqui brasileiro, mas achei bem ok também. Por ser de canetinha, eu vou usar bastante pra cobrir colinha de cílios e etc. O delineador de glitter. É, eu acho que um dos meus produtos favoritos. E os lip glosses também me surpreenderam bastante. É isso aí. Se vocês gostaram da make, gostaram do vídeo, compartilha com uma amiga. Curte, se inscreve aqui no canal que logo vai ter mais vídeo de maquiagem com produtinhos da Shopee. Se você quiser resenha de algum desses produtinhos, deixa aqui nos comentários também. Se tiver alguma sugestão, também pode deixar aí. Se quiserem que eu compre alguma coisa específica pra testar, também é só deixar aí nos comentários. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!